É com você, Mário, é com você, é com você, vai lá, vai lá. Era só ver, hein? Não vai me decepcionar, hein? É uma canga sensual. É uma canga sensual pra Ellen Nazarone. Depois a gente faz uma canga pra Esther também. Esther, avança. Ah, ele já colocou o azul só por causa dos olhos azuis da Ellen Nazarone. Com certeza. Ah, tinha certeza. Deixa eu ver. Eu? Mário cheia das combinações, olha só. Mário esteve na Europa fazendo suas demonstrações de como transformar uma canga em calços, em saídas de banho, em blusas. Olha. Olha, que bonito. E tem a... Ô, Mário, tem a segunda parte, não? Tem, tem, lógico que tem. Qual é? Vai lá. Porque se ela sair assim e for ao supermercado, não vai dar certo. Nem pode. Não pode. Não vou nem deixar ela entrar no mercado. Ah, olha lá. Agora descila pra gente, Ellen. Descila. Vai lá, vai lá, vai lá. Muito bem. Obrigado, Ellen. Obrigado, Mário. Agora eu tenho o seu modelo. Eu tenho um modelo todo especial pra você. Obrigado, Mário.